Amigo na solidão O homem que tem muitos amigos sai perdendo, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24 Como há pessoas solitárias hoje em dia? Mas Deus não criou o homem para viver numa solidão miserável. Naquele primeiro Éden, o próprio Deus visitava Adão todos os dias. Uma das coisas mais encorajadoras que Jesus disse aos seus discípulos foi Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está lá em Mateus 28, 18 O Senhor veio para restaurar a comunhão entre homem e Deus e acabar com a solidão do ser humano. Jesus acabará com toda a solidão de sua alma. Ele será seu amigo e companheiro. Tu queres preencher todos os meus momentos de solidão, Senhor. Torná-los momentos de grande alegria. Que eu nunca mais venha a ter medo de ficar sozinho. Torná-los momentos de grande alegria. Amém.